Somos considerados favoritos nesta manhã final. Não há que esconder isso, pelos dados que tu falaste, pelo facto de termos estado, a primeira volta acabámos em primeiro lugar. Agora, de nada vale esse favoritismo se não nos empenharmos, se não formos agarridos, se não tivermos atitude durante os 40 minutos, se não formos concentrados, o fundão vai nos causar muitas dificuldades e vai. É evidente. Agora temos que saber se for e quando temos que se for. E temos que ser finalizadores, temos que ter uma boa eficácia para levar de melhor contra o fundão. E aí E aí